...das sete da Cor do Pecado. Então eu escolhi esse lugar aqui, e uma pessoa que me ajudou muito a chegar próximo ao que eu queria em relação ao Thor, que era explosões e tal, uma coisa hormonal, ele está sempre em movimento, com muita energia, que é o professor Álvaro Romano, meu amigo da ginástica natural, que já treinou vários campeões de vale-tudo. Ele quando conversou comigo sobre esse personagem, a gente chegou à conclusão que tinha tudo a ver com a ginástica natural, realmente o tipo de pessoa que gosta desse trabalho, que fez crescer toda a ginástica natural, lutador, jovem, que gosta de fazer atividade física, então a gente foi só adaptando. A ginástica natural tem exercícios de força, de flexibilidade e até movimentos que imitam animais. O Thor já usou um pouco da aranha, que era uma das coreografias que ele tinha que ficar aqui, né, e o Dionísio ia chutá-lo e ele pulava para cada lado. O Thor já usou os rolamentos da ginástica natural, que fazia muito com o Alvinho, que era, né, cair para cá, que foi também na luta com o Trollison. Então agora a gente vai ter que botar, né, as nossas costas aqui na grama, dar uma coçada e fazer os exercícios. É isso mesmo, chega de papo e vamos ao trabalho muscular, porque aqui não tem sopinha mágica não, tem que ralar e rolar de verdade. Essa sai daqui, ó, como se você chutar e voltasse, né, duas mãos, ó, aí vem, outro lado, vai, ó. Nossa, só de olhar já dá um cansaço, imagina fazer, não é para qualquer um não. Hoje você vai querer não ter nascido. Ó, o abdominal, que a gente faz sempre lá, né. Aqui ó, quer um trabalho muscular, sabe, ó. Vai, 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 vai. Essa dá uma canseira. Não adianta pedir socorro para a mamãe não, né, amor? A gente sempre faz muito isso aqui. Merda, eu faço agora, fazer isso com a tila, o touro é meio grosso. Agora sai, sai, sai. Sai, 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 sai. É isso aí, video show. Mostrei um pouquinho aí da ginástica natural, do trabalho que a gente fez. E agora é só agradecer, por favor. Me ajude aqui no cumprimento aos sardinhas, ao vinho.